Salve rapaziada, tudo beleza? Aqui é meu primeiro vídeo aqui no canal E mano, eu tive que subir aqui Mas, primeiro vídeo, por favor, me ajude Deixa eu ver, tá pegando eu agora Por favor, me ajude Meu nome é Pierre Mas, por favor mesmo, me ajude Que, sabe, dá ideia no vídeo, nos comentários Deixa o like, se inscreve no canal E, ó, é que eu, sabe Tô aqui em casa, mas quando minha mãe chegar Eu vou sair Pra andar, entendeu? Nossa, todo mundo tá me olhando Aqui da janela Rapaziada, eu vou até montar de câmera Gente, aí Aí, mano, deixa o like Deixa muito, muito like Por favor E, ó, essa vista daqui, mano Olha lá Nossa Olha lá, eita, porra Tá bem ali Então, mas, por favor, deixa o like E, até daqui a pouco, eu conto com vocês Vou se arrumar Vou esperar minha mãe chegar Depois eu converso com vocês Falou Ô, galerinha É, desculpa aí É Entrar no meio do vídeo Mas, só que eu não dei um tchau Então, falou pra vocês aí Muito obrigadão Tomara que vocês curtam E, mano Vou Nossa, essa edição, hein É uma coisa Incrível Entendeu? É uma coisa incrível Que a edição É Muito chata Tem uma musiquinha aí Do MC Menor Me R Depois você vai lá Coloca lá MC Menor Me R Ele canta Brota No canal dele Que o bichão canta Brota, brota Ó E Ó Vou soltar pipa Aí eu vou Lá gravar pra vocês Entendeu? Mas, até daqui a pouco Rapaziada Falou Procurar Aquele pouco Pra brincar Que bom Não Tive lá No peixe do lado Aqui Nada Bem Amor Cançado Eu Papai Mas Depois eu Passo Minha mãe Alguém Tô procurando Alguém Pra brincar Né E Bora É Estão Eu Esfibrando No peixe Me Não Coloca Minha mãe Sérgio E E Eu Que Eu Amor Se Eu V vivo Para Bate E Eu Cope É E Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou imitar a El de Embaçada E aí lá E lá E lá solta uma velha Aí eu acho logo a velha Porque a gente não vai soltar uma velha Aí eu não aguento Eu grito aqui Ai meu cu Mãe Nunca vi Nunca vi E a minha Eu não me queria Rapaziada O velho não tá lá Então Eu não sei o que fazer Eu vou posar aqui Parece Rapaziada Ele não pode Se eu entrar pra casa dele Aqui Aqui é a casa dele Ele vai pra casa dele Não Aqui é a casa da avó dele Entendeu Ah desculpa aí Por esse vídeo Eu sei tão sozinho Mas eu vou mostrar um vídeo O próximo mesmo Um próximo Mostrar o vídeo Tentar né Se tiver todos os meus amigos Mostrar o vídeo Ah porque você não tá quisendo Tá bom Pronto Queria Eu Condomínio Quero vir me visitar E entregar o arrozinho pra mim Condomínio Minas Gerais É Na Vila União Na Vila União Campinas Campinas Vila União Condomínio Minas Gerais Perguntar do Pierre Todo mundo me sabe Eu sou embaçado Nossa toa de veia Mas falou pessoal Falou mesmo Falou mesmo Alguma parte do vídeo vai tá sim Mas desculpa tá Mas falou gente Novidade nova É O Biel Escalmoso Prazer Cheve de calor Eu tô só calado Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê Eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Gravida A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minha amigua Acho que o Gabriel comeu minha checa É O Gabriel do Poleu Que comeu na minha checa Marlenopit Fábrica deде Fábrica de hit Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Com que abriu comer minha checa Tamo, tamo